Olá galera do canal GAMER CORRECES BAY E agora vocês estão vendo o canal Mais um vídeo Estou aqui para mais um vídeo De mine Estou aqui com Eu mesmo Estou aqui para pensar Uma nova série de Survivor Que vai se chamar meu novo mundo Meu novo mundo Então galera Faz um mundo muito legal De várias construções Vou terminar Nessa nova atualização Do Minecraft Pocket Edition A atualização de A atualização nova Agora que eu vou Hoje ainda sobre Essa nova atualização Oficial do Minecraft Pocket Edition Que não é mais a Alva Build Mãe nem pode ser 15 pontos Oficial Mãe Pôs Cãe Já Vão Tamo Vão 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 E porra... O que é isso? Mãe não puxa vontade para as pedras Mas a gente vai ficar muito E o que voa? Olha o pouquinho do seu curado Vamos lá. 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 Vamos lá.